Bom, foi o seguinte, vamos lá para Campo Grande agora, colocar aqui a Lorraine. Oi, Lorraine, tudo bem, minha querida? Bom dia para você, a Lorraine, que vem diretamente lá da Rádio CBN, da redação da Rádio CBN, rádio que compõe aí, que faz parte do Grupo R100 de Comunicação. E vamos atualizar hoje, né, Lorraine, a situação lá do prefeito, ou não sei se a gente pode dizer prefeito ou ex-prefeito, né, de Maracajú, que se entregou na sexta-feira, né, depois que estourou a a operação Dark Money, que investiga um esquema de corrupção na prefeitura da cidade, né? Bom dia, mais uma vez. Oi, Rudi, bom dia para você, também a todos e todas que nos acompanham. Sim, ele é ex-prefeito de Maracajú, Maurílio Azambuja, do MDB, se entregou na sexta-feira, depois de ficar dois dias foragido. Nós temos, inclusive, acontecendo a segunda fase dessa operação Dark Money, a primeira fase foi deflagrada na semana passada. E olha só, a Polícia Civil prendeu mais uma pessoa investigada por integrar aí a organização criminosa envolvida no desvio de mais de 23 milhões de reais dos cofres públicos do município de Maracajú. O homem, um funcionário público comissionado à época, é apontado como a peça-chave nesse esquema que ocorreu entre novembro de 2019 e 2020. Ele foi preso na zona rural de Maracajú e encaminhado para a delegacia especializada de roubos e furtos aqui de Campo Grande, a DERF. A prisão faz parte da segunda fase da operação Dark Money, deflagrada na quarta-feira da semana passada. Nessa primeira fase, sete pessoas foram presas, incluindo aí o ex-prefeito de Maracajú, Maurílio Azambuja, a suspeita é de que empresas sem ligação jurídica com a Prefeitura de Maracajú recebiam aí quantias de dinheiro que totalizaram esses 23 milhões de reais. Maurílio Azambuja, então, retomando, se entregou na sexta-feira aqui em Campo Grande, depois de ficar dois dias foragido. Louren, deixa eu aproveitar aqui a sua presença aqui no TVC Agora. Você também pode trazer informações para a gente do FIEMES, que o FIEMES e o governo do Estado lançam hoje o pacote de retomada segura de Mato Grosso do Sul. Como que vai funcionar esse pacote? Enfim, explica para a gente um pouco mais, por favor. Isso, Rúdi. Houve já o lançamento desse pacote agora pela manhã. É um pacote que quer aí retomar a economia de Mato Grosso do Sul, mas que vai levar em conta medidas sanitárias que vão favorecer aí essa retomada de forma mais segura. São seis projetos que estão nesse pacote, inclusive há projetos que já estão em vigor, como, por exemplo, o projeto Vacina MS, que é aquele mutirão que começou no sábado, vai envolver aí os 79 municípios do Estado. São 275 mil doses de vacina que serão aplicadas até o final de semana, numa campanha aí que pede a intensificação das prefeituras na aplicação dessas vacinas contra a Covid-19. Porque nós temos aqui no Estado ainda 200 mil pessoas que não se vacinaram contra a Covid-19, viu? Outra questão, outro projeto que também faz parte desse pacote é o passaporte da vacina. É um passaporte que será aí lançado e também é discutido e as pessoas só poderão frequentar locais como bares, restaurantes, se tiverem tomado ao menos a primeira dose da vacina. É inclusive um assunto que divide opiniões aqui em Campo Grande hoje. Nós temos uma audiência pública que vai discutir isso a nível municipal. Campo Grande ainda não defende essa vacinação, esse passaporte da vacina, mas o governo do Estado, a Secretaria de Saúde já se posicionou e disse que defende sim que se tenha esse passaporte para que as pessoas procurem se vacinar ainda mais. A Fiemes também é parceira aí nesse pacote de medidas e também defendeu nesta manhã que todas as pessoas se vacinem e que tenha esse passaporte da vacina. Disse inclusive que a própria Fiemes vai adotar nas indústrias esse passaporte pedindo que os colaboradores estejam vacinados. Inclusive hoje também o Estado deve submeter à Assembleia Legislativa um projeto que prevê que as empresas tenham um certificado sanitário, ou seja, as empresas que têm aí 100% dos funcionários vacinados terão esse certificado que comprova aí que é um local onde as pessoas se vacinaram, viu? Outras medidas que fazem parte desse pacote é a intensificação dos testes de Covid-19, aqueles chamados testes rápidos, para que os municípios possam identificar em que situação estão as cidades em relação à confirmação de casos de Covid-19 e estabelecer outras medidas aí que facilitem e até agilizem a tomada de decisão para conter de vez o avanço da pandemia de Covid-19, viu? Beleza, Lorraine, obrigado pelas suas informações, um forte abraço, viu? Bom trabalho por aí. Valeu.